Olá, jogadores de Wildcraft, de todas as idades e níveis, sejam bem-vindos à quarta edição, do duelo Wild. Nessa série, dois animais são escolhidos, ambos no nível 200, e com o máximo de elixir. Os escolhidos passam por provas de, vida, energia, força, velocidade, e matar um boss, sem pet, ou ajuda. No fim, aquele que marcar mais pontos é o vencedor. No nosso ringue, já tivemos, uma luta de feras, em urso contra leão, uma batalha de velocistas, com o guepardo contra a raposa, e o duelo dos primeiros, cavalo contra lobo. Playlist completa na descrição do vídeo. E hoje, teremos a luta dos esquecidos. Os dois animais mais esquecidos e menos usados do jogo, se enfrentaram na nossa arena. Vamos ao duelo! De um lado, um membro da família dos grandes felinos. Feitos para viver na neve. Um dos três primeiros animais do jogo que até hoje o pulo não foi consertado. O lince. Do outro lado, pode chegar a 360 km por hora durante o voo. A maior ave de rapina que existe. O animal que eu tô tentando o par desde que o canal começou. A águia. Esses dois animais. São considerados pela comunidade. Os menos usados por jogadores. Comparado com os outros. Por vários motivos que não vou entrar no mérito agora. Bom, vamos ao duelo. No nível máximo a águia tem 1.690 de vida. Já o lince possui 1.710. Apenas 20 de diferença. Faz o lince marcar o primeiro ponto. Em energia. Ambos. Lince e águia. Tem 860. O que empata o placar. E a águia marca seu primeiro ponto. A águia dá entre, 120 e 160 de dano. Enquanto o lince, 121 a 163 no nível máximo. Apenas 3 de diferença. Faz o lince marcar novamente. Agora as provas práticas. Nossos competidores vão correr nessa trilha na savena. A linha de partida é nas pedras. E a chegada é nas árvores. O tempo será cronometrado. A águia pode percorrer uma distância maior à medida em que voa mais alto. Então para essa prova. A águia irá voar baixo. Assim será justo para todos. Em suas marcas. Preparar. Corram. Ou voem. A nossa voadora levou, 24 segundos e 3 milésimos. Já o lince, 22 segundos e 72 milésimos. O lince marca mais uma vez. Na última prova. Os competidores vão batalhar contra um boss. Sem pet. E sem nenhuma ajuda. O boss escolhido foi o urso negro da floresta de inverno. Novamente vou cronometrar o tempo. Boa sorte. E que o melhor vença. Já tenho os resultados. Um levou, 44 segundos e 43 milésimos. E o outro, 43 segundos e 3 milésimos. Com o menor tempo. O lince vence esse duelo. Provando ser o mais forte nesse confronto. Dos esquecidos. Agradeço aos meus animais. Também esquecidos. Catra. E Perfect Fly. Por ajudarem nesse vídeo. Obrigada a todos que acompanham essa série. E logo teremos o maior e mais esperado duelo de todos. Detalhes sobre a produção na descrição do vídeo. Sou Mal, a maligna mística, sua apresentadora. Encerrando a transmissão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.